Música 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 Vai embora, esse bicho é mais forte que eu Música 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 E aí galerinha, beleza? Lorde Brian é de volta com o nosso Segundo episódio de Spore E essa aqui é a criaturinha que a gente chegou Já tá aparecendo ela ali No planeta Lorde Na fase ainda celular Vamos lá, vamos continuar com o nosso jogo Olha aqui a criaturinha que a gente Gerou Ela tem esses olhos espalhados Ela tem um bico na frente Ela tem essa nadadeira que faz ela manobrar melhor Ela tem um lançador de veneno aqui atrás E tem os flagelos que faz ela Ter velocidade Vamos ver Como é que essa criatura nova se sai Tá aqui ela Pronto Já comemos ali Caramba, ele fica lançando veneno mesmo O tempo todo Olha essa criaturinha aqui Pronto Mais uma aqui Fácil Presa fácil Bora, 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 bora Esse bobolhão aqui Pronto Presa fácil Para as minhas presas enormes Que que é isso Que que é isso Ah, o meu cérebro aumentou Beleza, hein Congratulations Vamos comer aqui Tá bem melhor esse bicho Manobrando muito melhor E tá até bonito, hein Ele deixa uma coloração na água Mais uma presa aí Esse bicho é muito presa Opa, 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 opa Que bicho é esse Vambora, vambora, vambora Eu acho que eu já posso ir para a fase Terrestre Ó, envolve legs And go land Então, olha A evolução do meu bichinho A gente começou com esse Aí eu peguei esse aqui Amarelinho aqui Que tinha três É, tinha um fragelo E dois espinhos Depois ele virou para Três fragelos E dois espinhos Aí evolui para esse aqui Com três fragelos Dois espinhos E a nadadeira E por último Ele evoluiu para esse de olho Aberto aqui Com duas nadadeiras Os fragelos Os três fragelos Dois espinhos E dois lançadores De veneno Vamos dar um ok aqui E vamos ver o que vai acontecer Então Opa, olha só Que doideira Eu tenho lançador De veneno ainda E eu já tenho pernas Qual será a diferença Nesses Tipos de perna Patela Todas são iguais Todas são nível 1 Todas custam a mesma coisa Essa aqui Parece que É feita para pular Olha isso Cara Que doideira Olha isso Bem Isso aqui Acho que não tem mais Serventia Vou vender Flagelos Também Não tem mais Serventia Os espinhos Tem o veneno Também Será que Esse veneno Dá para mirar Em quem eu quiser Deixa eu ver O espinho Voltado para trás Para quem me morder Vindo de trás Esse veneno É que eu estou pensando Como é que eu vou usar ele Virados para frente Assim Dois virados para frente Está aqui Criatura legal O que mais que eu tenho aqui Tem os olhos Estou vendendo Um pouco mais Afastar mais os olhos Afastar do veneno Isso aqui é poison Choque elétrico Isso é para dar sprint Beleza Agora vamos só colorir o bicho Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui ficou legal Está engraçado Vamos ver como é que Esse bicho aí se sai Vai sair da água Saiu da água Vai para a terra firme Aí já outra etapa Outro estágio do jogo O que é isso aqui Uma das criaturas possíveis Tem muita variedade Dava ele saindo fora da água Vai se libertar da água Assim como os anfíbios fizeram Os peixes evoluíram para os anfíbios Conseguiram se desprender da água E colonizar terra firme Mas não totalmente Eles precisavam voltar para a água Para procriar Os répteis é que já é a libertação total da água Beleza Uma nova etapa Estou aqui com os meus As criaturinhas da mesma espécie que eu Da minha espécie Estou aqui com a galera Todo mundo aí Venenoso Estranho ao mesmo tempo Vamos vasculhar aí Vamos lá Legal Plantinha mexe O que tem aí para a gente vasculhar O que tem para a gente caçar Porque a gente é predador Criaturinha aqui parece frágil Nível 10 Eu também sou nível 10 Eu vou encarar Encontrei uma nova espécie É Posso transformar ele em amigo Ou não Tá Não Eu quero atacar Eu quero atacar Não quero amigo por enquanto não E tem um lançador de veneno aqui Pronto Já levou veneno E a briga está dura O bicho parecia bobinho Nossa Ganhei Mas ganhei por pouco Quase que eu morro Vamos comer Vamos comer Olha a minha vida Como é que está Quase levei Perda total Aqui Caramba Não vou mais atacar Essa galerinha aqui Por enquanto não Vamos andar por aqui Sentir o poder deles Sentir que vocês são poderosos Quase dancei Vamos continuar andando aqui Minha vida Minha vida ainda está de 10 Opa Tem mais um ninho lá na frente Para cá também tem ninho Mais uma espécie de nível 10 ali Opa Tem coisa ali de pegar Antes de qualquer coisa Eu vou ali pegar Descobriu uma nova parte Descobri uma nova parte Vamos lá Daqui a pouco a gente dá uma vasculhada Eita Eita Tem um bicho grande ali Cara Caramba Mais uma briga dura Lancei veneno nele Ganhei Ganhei porque eu fiz ele correr E aí eu lancei veneno nele Mas quase morri de novo Caramba Caramba Esses bichos são muito grandes Cara Eles são nível 5 Que isso Isso aí Tem que fugir muito disso Vamos embora Vamos embora Vamos embora O que é que esse bicho fica andando em círculo e não consegue andar reto? Essa galerinha aqui é nível 10, eu sou nível, eu também sou nível 10, vai ser mais uma briga daquelas doidas equilibradas Deixa eu ver se dá para achar mais coisas sem brigar Caramba Quero achar mais alguma parte Ali tem coisa para achar, beleza, tomara que não tenha criatura agressiva Opa, tem um monte de coisa para pegar aqui E umas criaturinhas que parecem ser bem fácil Opa, acho que tem um lance estranho aí Elas são o que? 13? Elas parecem inofensivas, mas elas são fortes E já estão me ameaçando Eita Eu vou embora, vou embora, vou embora, nem meu veneno está pronto Pronto, 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 pronto Não precisa brigar comigo não Tá vindo ainda? Eita vindo ainda Não vai parar mais não? Vai, vai, foge, foge, foge Caramba Minha vida ficou bem mais fraca Pronto, vou embora, vou embora, vou embora Pode deixar Opa, tem uma vindo atrás de mim Tem uma vindo atrás de mim Tem uma vindo atrás de mim Isso aqui é nível 10 Essa aqui é mais fácil Ah não Não Me deixe em paz, me deixe em paz Eu estou ficando com fome Preciso comer Tá legal isso aí não Tá legal isso aí não, hein Bicho, não me deixe em paz, minha fome está caindo Preciso matar alguma coisa Ah, vou nesse aqui, esse aqui que vai matar minha flor Não Ah não, vai me matar cara Não, 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 não Ai, morri por uma Que lixo essa minha criatura Não Vem, vou nascer de novo Nós não somos muito fortes não, hein Gerei uma criatura que não é muito forte Ok Prendi Prendi Pronto, esse é um outro golpe especial que eu tenho Que eu quase não usei Beleza, aprendi todas as lições Eu cresci O que é aquilo ali? Bicho de nível o quê? 15 Caraca, sinistro esse bicho, hein Bicho sinistro Bem, vamos aqui pegar essa coisa aqui Que já está aqui de graça Isso é 13 Isso é 13? Não, eu sou 10 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Esse bichinho aqui de nível 10, esse aqui Esse aqui eu vou descontar toda a minha frustração nele Pronto, finalmente Pronto, finalmente Pronto, finalmente Eles fugiram Eles fugiram, viram que eu sou mais forte e fugiram Legal isso Interessante Tá aqui Cheguei no ninho deles Ah, e não voltem mais Eu sou mais forte Ih, ué Você vai querer, vai querer, vai querer Vai querer Toma Toma Morte desnecessária, hein Desnecessário matar você Não era preciso isso Pronto Pronto, vou embora daqui Deixar um ninho aí pra vocês Vou voltar aqui na minha família Vou fazer aquela canção de amor Olha isso Uma dancinha do acasalamento, olha aí Olha só isso Que bicho feio Olha aí Eu vou botar um ovo aí Que bizarra essa criatura E aí ele fica felizinho Então vai lá, o que eu ganho aí com isso Essa minha criaturinha feia Tem braço Qual será a diferença desses braços Qual será a diferença desses braços Qual a diferença dessas pernas, cara? Velocidade, velocidade, nível 1, nível 1. Aqui assim... Braço! Caramba, mas aí o bicho ficou esquisito, ficou totalmente... Bicho estranho, hein? Será que se eu botar... Poucas pessoas estão me atacando pelas costas. Normalmente... Aqui assim, ó... Se vier, vai levar agora, hein? Temos aqui bocas... Uma boca carnívora... Deixa eu tirar essa aqui... Ah, não tenho dinheiro para isso... Ferrou! Eu preciso de uma boca... E agora? Vou ficar sem boca, cara! Não dá para ficar sem boca... Vou ter que vender alguma coisa... Vender o... Vender o veneno... Mesmo assim, eu não tenho para essa boca... O outro bicho ficou bem feioso... Não sei se esses espinhos aqui estão ajudando em alguma coisa... Vou tentar aqui... Ele vai ficar com a retraguarda... Desprotegida... Será que eu boto o espinho para a defesa? Para quem atacar por trás? Vou botar um espinho só... Um grado bem para trás... Quem vier... Vai levar! Está aê! Está aê! Essa criatura esquisita... Está aí! Gostei dela... Bem bacana... E é isso aí! E é isso aí, galerinha! Eu vou terminando por aqui esse vídeo... vídeo, 22 minutos, 23, já estamos na fase terrestre, eu vi que a galera gostou desse jogo, teve um retorno bem bacana, então esse vídeo vai ficando por aqui, deixe um like, esse like tem que ficar sempre acima de 50 e a visualização se manter acima de 300 para continuar com essa série, ok? Então vou ficando por aqui, um abraço do Lorde e até a próxima, valeu, fui!